Sobre a Marielle, eu não posso deixar de falar, a violência já foi, por si só, absurda. O problema é a violência pós-morte que continua acontecendo. Nas redes sociais, as calúnias, as difamações, eu, como defensor dos direitos humanos, e a pauta dela era a pauta dos direitos humanos, a gente fica extremamente chateado, com raiva, porque é uma ignorância que, sem tamanho, a rede social virou, essa trincheira para as ignorâncias. Lamentavelmente, tem muita coisa que serve, mas, lamentavelmente, muita coisa não serve. Aí, montagem, dizendo que Marielle era mulher de Marcinho e VP, que engravidou cedo, que era maconheira, que mereceu o que mereceu por defender bandido. Então, gente, eu falo que nós, defensores dos direitos humanos, temos toda espécie de adversário no poder econômico, dentro do próprio Estado, nós temos muitos adversários. Mas essa anticultura sobre o verdadeiro papel do que são os direitos humanos, esses talvez sejam os mais perversos adversários que nós temos para enfrentar. Mas, enfim, ficamos em resistência. A luta da Marielle tem que nos inspirar um pouco nisso.